Ela seja efetiva e plena. Então, porque a gente tem hoje, como até estava sendo colocado, né, pelo ouvinte agora, bom, plano empresarial, aquele que o empregador for empregado, junto com outras tipos de planos chamados coletivos, que é o de adesão, que é a processão e sindicato, eles não têm um reajuste regulado pela EMS, então, eles sabem que não tem um limite para o...